Agora a gente está migrando muito dessa questão das lojas físicas, indo para o mundo virtual, para o mundo digital. Vender no offline é muito diferente e vender no digital? Não, eu acho que é basicamente a mesma coisa. Claro, os dois segmentos requerem habilidades um pouco diferentes, mas complementares. Uma coisa não exclui a outra. Vamos lá, eu nunca vendi no offline. Eu nunca fui vendedor de loja, corretor de imóveis, nunca. Eu só vendi no vídeo, até hoje. E poderia vender qualquer coisa no offline. Muito bem, eu comecei no Shoptime. Fiquei 25 anos no Shoptime vendendo. A gente meio que inventou essa coisa de vender em vídeo no Brasil. Tanto que a live commerce, hoje é tido como algo muito novo. Não, só mudou o termo. Só mudou o termo. Antes era home shopping, agora é live commerce. E mudou a plataforma. Isso, antes era offline e agora é o digital. Mas eu não vejo diferença nenhuma. Fernando, antes de vender no digital e vender no offline, para mim é a mesma coisa. Tem que ter olho no olho, tem que ter entusiasmo de novo, tem que transmitir confiança, que é a palavra-chave para você criar uma relação verdadeira com o seu cliente, ser convincente, conhecer produtos e saber o que vai falar sobre o produto. Não adianta... Isso para mim foi sempre um desafio no Shoptime, que eu consegui vencer. Eu sempre tive muito tempo para falar de produto. 20 minutos para falar de uma panela. É bastante tempo. É o tempo do nosso episódio aqui, olha lá. É uma eternidade hoje em dia, mas lá fazia sentido naquele momento. Música 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 Legenda Adriana Zanotto